Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evaldo Rodrigues, professor de Direito do Alphacom. E hoje é com muita alegria que vamos dar início ao nosso curso de legislação do SUS. Isso mesmo, pessoal! Você que está se preparando para concursos na área de saúde não pode perder esse nosso curso maravilhoso do SUS, pessoal! Porque a legislação do SUS, ela cai em praticamente todos os concursos para a área da saúde. E a partir de hoje vamos dar início a esse curso da maneira mais completa possível. Agora, olha só, antes de darmos aí o pontapé inicial, eu queria fazer um pedido a todo mundo. Por favor, vai lá nas redes sociais, professor Evaldo Rodrigues, isso mesmo, professor por extenso, professor Evaldo Rodrigues lá no Instagram, Facebook, YouTube. Vai aparecer um transparente lá e você bota para seguir, tá? Eu peço a vocês que façam isso, porque esse é o meio, é o mecanismo que nós vamos usar para bater uma bola, para tirar dúvidas, para sugestões, críticas, enfim. Então me sigam lá nas redes sociais, que essa é a forma que eu tenho de ajudar vocês. Essa é a forma que a gente tem de ficar mais juntos, mais unidos, nessa missão de aprender a legislação do SUS. E, óbvio, também sigam o Alfa Concurso, tá? Eu sei que vocês já seguem, tudo bonitinho, mas vai lá, Alfa Concurso, e segue o Alfa também. Tranquilo, pessoal? Olha só, eu não vou perder muito tempo aqui de apresentação, nem nada nesse sentido, porque eu sei que vocês não gostam muito e vocês estão aqui para aprender legislação do SUS. Então vamos lá, calcem seus protetores bucais e vamos para o nosso primeiro round legislação do SUS, pessoal. E para dar início ao nosso curso, eu já vou puxar o que, na minha opinião, é o assunto mais difícil da legislação do SUS. Não porque, de fato, tem um grau de dificuldade muito grande, mas é porque é um assunto muito abrangente e o que torna ele muito perigoso, tá? Vamos falar da história, da evolução histórica do SUS. E aí, gente, a gente vai pegar ali de um período imperial ainda, colonial, até os dias atuais. Tudo que se refere ali à saúde, pelo menos os principais pontos. E aí eu quero que você fique muito ligado em tudo que eu vou falar aqui hoje, muito ligado aí nos nossos slides, muito ligado também no nosso material complementar, porque essa parte, ela foi feita com todo carinho para vocês e trazendo ali uma evolução histórica, um passo a passo, a partir das datas, tudo esquematizado e um material personalizado que só você, aluno Alphacom, aluno do professor Evaldo Rodrigues, vai ter acesso. Beleza? Então muito cuidado com a parte de evolução histórica, cai muito nos concursos públicos e como é muito abrangente, como é muito, vamos dizer assim, subjetiva, eu vou trazer aqui para vocês um estudo baseado nas questões e baseado naquilo que vem caindo ao longo dos anos. Então não perde nada. Tranquilo, meu povo? Vamos lá, sem mais delongas. Vamos dar início à nossa aulinha. Olha só, pessoal. Primeiro slide na tela. Eu tenho aqui uma espécie de cronograma do nosso primeiro bloco, né? Nossa primeira aula, podemos dizer dessa forma, porque a gente vai passar por alguns blocos ainda, falando da história, da evolução histórica do Suíço. E a partir de hoje, eu dividi para vocês esse estudo em cinco períodos. No primeiro período, um período imperial, colonial. No segundo período, o período da República, que vai de 1889 até 1930, que é a República Velha. Vamos ter no terceiro período, a Era Vargas, que vai de 1930 até 1964. A Era Vargas cai muito, pessoal. Cuidado com isso. Quarto período, o período regime militar, de 1964 a 1984. E o quinto período, um período pós-constituinte, né? A gente vai pegar aí do nascimento da Constituição até a criação do Suíço pós-constituição de 88. Volta aqui para mim. Isso mesmo. Olha só. Esses cinco períodos, eles foram criados por este professor aqui. E não é uma regra na doutrina, não é uma regra nos livros aí de história do Suíço, né? De legislação do Suíço como um todo. Então você pode encontrar divergências aí no que se refere a esses períodos. Mas eu quero que você fique muito tranquilo, porque isso não vai cair na sua prova. Ele não vai perguntar qual é o período, ele não vai perguntar nada nesse sentido. O que você tem que ficar com cuidado aí muito grande é nos acontecimentos e no momento em que isso acontece. No ano, na década, enfim. Isso vai ser muito importante. Mas os períodos, eles podem sim ter uma variação e isso não vai trazer prejuízo nenhum para a sua prova. Então nós vamos trabalhar com cinco períodos. E a partir de agora, vamos começar o primeiro período. O período imperial, o período colonial. Vamos embora, primeiro período. Pessoal, o período imperial, colonial, ele não cai muito na sua prova, tá? Ele... volta aqui pra mim. Ele serve mais como um fundamento, ele serve mais como uma base, ele serve mais ali pra preparar pros outros períodos, tá? Então, de todos os cinco períodos, o primeiro é o que menos tem ali caído em provas de concurso público. Mas mesmo assim, é importante que você saiba e é importante que você preste bastante atenção nele pra que a gente não tenha ali problema nos períodos seguintes. É um bom fundamento, é uma boa estrutura pra gente começar os nossos estudos. Tranquilo? Então vamos a ele. Olha só. Primeiro período. Eu vou trazer aqui algumas características deles que eu acho importante. E vamos começar. Primeiro pontinho. Durante o período colonial, as universidades eram proibidas no Brasil. Assim como a imprensa. Finalidade? Impedir a circulação de novas ideias que pudessem conduzir à independência da colônia. Pessoal, olha pra mim já. Meu povo amado, meu aluninho do meu coração, muito cuidado com isso. Quando eu falo no período colonial e quando eu digo que as universidades elas eram proibidas, isso tem uma importância gigantesca pro nosso estudo. Em que sentido? A partir do momento que eu não tenho universidades, eu não tenho profissionais. E a área da saúde, ela não tá fora dessa regra geral, não. A partir do momento que eu não tenho universidade, eu não vou ter médico, eu não vou ter enfermeiros, eu não vou ter profissionais da área da saúde como todos. Então essa proibição de universidade, que tem como grande fundamento não só a universidade, mas como a imprensa como um todo, que é a evolução ali da colônia, ela tem uma consequência muito grande pra área da saúde, que é a não formação de profissionais, ou a ausência de profissionais, entre a ausência de universidades. Tranquilo? Então sem universidades, sem profissionais. Então a partir do momento que Portugal não quer que a colônia, o Brasil evolua, ele impede ali as universidades e a imprensa já de cara. Segundo ponto. Incapacidade de transmissão e exercício das políticas de saúde. Tendo em vista que a organização política do império era de governo unitário e centralizador. Meu povo amado, muito cuidado. Olha, quando eu falo ali no governo unitário, no governo centralizador, quando eu falo ali na incapacidade do exercício de políticas de saúde, eu tô querendo dizer o seguinte, que o governo, vamos traduzir aqui em miúdos, tá? O governo durante o primeiro, o segundo período principalmente ali, é um governo muito egoísta, vamos dizer dessa forma. O Estado como um todo, é um Estado muito egoísta. A coroa só vai pensar na coroa, o império só vai pensar no império, o governo só vai pensar no governo. Então eles não pensam na saúde do povo para o povo em si. É um governo que centraliza tudo, que não vai delegar ações para iniciativa privada, nada nesse sentido. É um governo que vai centralizar tudo e que principalmente não vai ter uma preocupação no primeiro momento com a saúde da população, mas sim com os interesses da coroa, com os interesses do Estado. Tranquilo, meu povo? Voltando. Olha só. Aí ele continua. Grande carência de profissionais da área da saúde. Óbvio, né, pessoal? A partir do momento que eu digo, olha, não tem universidades, como já falamos, a partir do momento que eu digo não tem universidades, é comum que não tenha profissionais da área da saúde, ou que pelo menos tenha ali uma carência muito grande, que a escassez de profissionais de saúde seja ali de fato muito grande. Aí, em consequência disso, nós já temos o nosso quarto ponto, que ele diz o seguinte, ó. Ante a carência de profissionais da área de saúde, ocorreu a proliferação dos buticários, antigos farmacêuticos, indivíduos que preparavam medicamentos ou manipulavam as formas prescritas pelos médicos. Isso mesmo, pessoal. Olha só. Você que está em casa, você que gosta de um bom filme, de uma boa série, né, por exemplo, Shakespeare Apaixonado, né, por exemplo, aí, Um Coração Valente, é muito comum a presença dos buticários. De início, o buticário era aquele cara que pegava ali a receita que um profissional da área de saúde passou e ele faria ali a fórmula. Mas com o passar do tempo e com a completa carência ali de pessoal, né, de mão de obra na área de saúde, os buticários, eles passavam a medicar de fato. Eles chegavam ali, faziam a medicação, manipulavam a medicação e entregavam ao paciente. Eles faziam de fato, às vezes, do médico, às vezes, do laboratório e às vezes da farmácia, muitas vezes. Então, os buticários, ante a ausência de universidades, que gerava a ausência de profissionais da área da saúde, os buticários assumiam esse papel e faziam ali, não é, vamos dizer assim, de uma maneira mais informal, não é, o processamento, a distribuição das ações de saúde. Tranquilo, meu povo? Voltando, ainda no primeiro período. Vamos agora, a partir de agora, tratar das datas, tá? Cuidado com essas datas. É importante, eu quero um cuidado muito grande com isso. Olha só, 1808, data muito importante no nosso estudo da história da legislação do SUS como um todo. Muito cuidado com isso. Porque 1808 foi a chegada da corte portuguesa ao Brasil. E a chegada da corte portuguesa ao Brasil meio que muda um pouco o jogo. Ela não olha o Brasil só como uma colônia, mas ela participa ali do Brasil como ente integrante naquele momento. Então, é de fato, sim, uma situação bastante importante para o nosso estudo. Então, 1808 é a chegada da corte portuguesa ao Brasil. E ainda em 1808, ou seja, no mesmo ano, veja como as coisas já mudaram. Dom João VI vai fundar na Bahia o Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar na cidade de Salvador. Então, muito cuidado com isso. Mesmo ano da chegada da corte portuguesa ao Brasil, Dom João VI já vai fundar na Bahia, em Salvador, o Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar. E ainda no mesmo ano, foi criado também, em novembro, a escola cirúrgica, a escola de cirurgia aí, agora no Rio de Janeiro. Então, muito cuidado. Em 1808, eu tenho aí as primeiras escolas formais, podemos dizer assim. Eu tenho ali dois grandes incrementos da saúde pública, que é a criação do Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar da cidade de Salvador e a criação da escola de cirurgia no Rio de Janeiro. Então, cuidado. Salvador, Real Hospital Militar. Quando eu falo ali, em Rio de Janeiro, eu tenho escola de cirurgia. Volta aqui pra mim. Pessoal, é meio que óbvio, né? Chega a coroa aqui no Brasil. A corte portuguesa vem pra cá. A partir do momento que a corte portuguesa tá aqui, não é que, de fato, elas tenham nenhuma preocupação com a população e começam a incrementar ações no âmbito da saúde. Não, a ideia não é essa. A ideia era que a coroa vai precisar da saúde. Os interesses da coroa agora vão precisar de ações de saúde. Então, a corte começa a pensar na saúde de uma maneira diferenciada. E a partir daí, começam a vir os colégios, as escolas, as universidades. Ou seja, começa a vir a profissionalização de maneira mais direta dos profissionais da área de saúde. Então, eu quero criar profissionais mais capacitados porque agora a coroa, a corte está aqui no Brasil. Tranquilo, meu povo? Estão acompanhando direitinho? Mais uma vez, qualquer dúvida, vai lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, Professor Evaldo Rodrigues, tá? Sem bullying, sem chamar esse professorzinho aqui de Tiago Leif, tá? Muitas vezes chegam lá, Professor Tiago Leif, enfim, chama o Professor Evaldo, chama o Professor Evaldo. Mas chamar o Tiago eu também respondo porque aqui não tem problema não, aqui é a raiz. Então vai lá, manda sua dúvida e a gente vai batendo papo, vai ser uma satisfação, beleza? Geralmente de madrugada vem a resposta. Mas vamos voltar, voltando ao nosso slide. Isso mesmo, vamos falar das primeiras ações e as primeiras preocupações agora após chegada da corte portuguesa ao Brasil. Quais foram as primeiras ações, Professor Evaldo Rodrigues? Olha só, segue aí o nosso terceiro ponto. As primeiras ações de saúde pública desenvolvidas no país eram movidas pelo interesse em manter uma mão de obra saudável e apta a preservar os negócios da família real. Olha que coisa bonitinha, tá vendo? Volta aqui pra mim. Eu não falei, pessoal, eu já disse a vocês aqui que o grande interesse do Estado no primeiro e segundo período não era necessariamente a saúde da população, mas sim os interesses do próprio Estado. Então a saúde começa a ser desenvolvida para segurar os negócios ali do Estado, para segurar que uma epidemia, por exemplo, não atrapalhasse ali os negócios do Estado. Tranquilo? Então veja aí o caráter meio que egoísta do Estado nesse momento. Então, mais uma vez, a família real, ela quer mão de obra saudável para manter os seus interesses e não atrapalhar ali principalmente sua relação econômica. E a partir daí a gente já parte para o nosso quarto ponto que fala das preocupações. Olha só, as primeiras preocupações do Estado brasileiro de economia eminentemente agroexportadora. Olha, é importante que você entenda isso, tá? Que você tenha isso em mente. Nesse momento, a nossa economia era eminentemente agroexportadora, tá? A exportação era uma coisa muito importante. Então, a nossa economia que era eminentemente agroexportadora era com os espaços de circulação de mercadorias. Essas eram as preocupações aí do Estado brasileiro. As primeiras preocupações eram com os espaços de circulação de mercadorias. E daí se tem-se como resultante as ações dirigidas ao saneamento dos portos, particularmente o de Santos e o do Rio de Janeiro. O controle de navios e da saúde nos portos. Então, veja que o primeiro e o segundo, eles estão, ou desculpem, pessoal, o quarto, o terceiro e o quarto ponto, eles estão interligados. Eu tenho ali ações de saúde movidas pelo interesse do Estado, né? Pelos negócios da família real. E aí esses interesses ali da família real tem como primeiras preocupações a exportação, os espaços de circulação de mercadorias. E aí eu vou ter ações dirigidas ali aos portos, né? O porto do Santos, o porto do Rio de Janeiro, o controle de pessoal, o controle dos navios. Isso era muito importante, porque uma possível epidemia poderia atrapalhar as exportações, atrapalhar a economia e atrapalhar o Estado, a família real como um todo. Tranquilo, pessoal? Tudo bem até aqui? Beleza? Vamos continuando. Olha só. Vamos para o segundo período. Isso mesmo. Segundo período. Olha só. Período da República Velha, pessoal. 1889 até 1930. Então, de cara, já olha o pulo que a gente deu, tá? A gente saiu ali da época de 1808 ali, e a partir de agora, vem a evolução a partir de 1889, tá? E em 1889 eu já tenho um ponto importantíssimo, que é a proclamação da República, tá? 1889, eu já tenho ali o início do segundo período com a proclamação da República. A partir daí vamos ter vários desdobramentos. Então, segue aí. Segundo ponto. Início da produção capitalista. surgimento das primeiras indústrias. Contudo, o sistema agrário exportador ainda era predominante na nossa República. Então, volta aqui para mim. Olha só. Eu tenho ali com a proclamação da República em 1889, eu tenho ali um fato que dá início ao segundo período. A fase da República Velha. Nesse momento, quase 100 anos depois ali da chegada da corte portuguesa ao Brasil, eu tenho ali o início do capitalismo. Mas eu quero que fique claro que o modelo agroexportador ainda permanecia. E permanecia ali com o café, com a cana-de-açúcar e com a borracha como materiais, obras-primas, matéria-prima, melhor dizendo, que obras-primas, né? Matéria-prima de melhor exportação pelo Brasil, matéria-prima mais exportada pelo Brasil. Então, apesar de ter a indústria nascendo, o sistema capitalista nascendo, mas nesse momento eu ainda tenho o agrário-exportador como ali a base da economia do Estado, principalmente café, cana-de-açúcar e a borracha. Tranquilo? Olha só. A assistência médica era prestada à população de baixa renda por meio das instituições de caridade, pois a assistência à saúde pública e privada era de baixa qualidade. Então, como nós já vimos, já conversamos aqui bastante sobre isso, as ações de saúde até o primeiro e segundo período do nosso estudo elas são voltadas ali ao próprio interesse do Estado. Então, eu tenho ali já uma evolução, eu vou ter ali uma assistência um pouco mais privada de saúde, mas ainda assim de baixa qualidade, uma qualidade melhor apenas naquilo que seja interesse do Estado. Tranquilo? Então, você tem aí muitas instituições de caridade fazendo isso, inclusive a igreja, toda a parte religiosa trabalhando muito nessa prestação de saúde à população. Isso acontecia muito nos ministérios e por aí vai. Os mosteiros, beleza, meu povo? Então, vamos continuar. Meu povo amado, falar agora de uma coisa muito importante, tá? Vamos falar agora do sistema sanitarista ou campanhista, tanto faz, pode chamar um contra o outro, não tem problema nenhum não, pode chamar tanto sanitarista como campanhista. Isto cai muito, meu povo. De tudo que eu falei até agora, este é o primeiro ponto importantíssimo. Muito cuidado com isso, isso cai pra caramba. Olha só. Surgimento do modelo assistencial sanitarista, campanhista, dava-se prioridade ao controle sanitário, realizado na capital do império e diretamente ligados aos interesses econômicos, problemas de saúde que atrapalhavam a economia, grupos específicos e ações direcionadas. Trata-se do primeiro modelo de atenção à saúde no Brasil. Olha só, o modelo sanitarista, campanhista, foi o primeiro modelo de atenção à saúde no Brasil. Características, ações com enfoque na realização de campanhas e em programas especiais, implementando programas de vacinação obrigatória, desinfecção dos espaços públicos e domiciliares e outras ações de medicalização do espaço urbano. Principais problemas de saúde, a febre amarela, varíola, tuberculose, sífilis e endemias rurais. Meu povo amado, muito, muito cuidado com isso, tá? Olha só, volta aqui pra mim. O modelo sanitarista, campanhista, é o primeiro modelo adotado pelo Brasil. Isso você tem que ficar na sua mente, tem que deixar isso muito claro, tá? É o primeiro modelo adotado pelo Brasil. Outra coisa que tem que ficar claro, que você pode até estar se perguntando, você pode estar em casa dizendo, oxe, professorzinho no meu coração, mas não já tinha assim uma ação na área de saúde bonita e maravilhosa ali, voltada ali pros interesses ali do Estado, já não tinha. O que é que mudou, homem? Eu vou dizer pra você o que é que mudou, tá? O que é que mudou? Porque a aula gravada é maravilhosa, né? Porque eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, é uma coisa maravilhosa, então acompanha daí. O que é que mudou? Mudou o seguinte, mudou que agora com o modelo sanitarista, campanhista, eu vou ter ações específicas, não uma preocupação com a saúde nos portos, pura e simplesmente com as pessoas ali envolvidas com a exportação ou com os interesses do Estado. Agora eu vou ter ações específicas, por exemplo, eu vou ter ações voltadas pra vacinação, pra realização de vacinas, pra que vacinem ali toda a população, eu vou ter ali um modelo voltado para a saúde que vai abranger uma maior quantidade de pessoas, principalmente na capital, e que esse modelo ele vai ter uma diretriz mais específica agora a partir desse momento. Principalmente numa característica, numa finalidade voltada ali para o combate à febre amarela e à varíola, por exemplo, mas também a tuberculose, sífilis, endemias rurais. Mas principalmente, você vai ver ali a febre amarela e a varíola, tá? Então a partir daí começam campanhas, essa é a grande diferença. Começam ali estruturas montadas na área de saúde para combater esse tipo de doença de maneira mais específica. Então, primeiro modelo do Brasil, o modelo sanitarista, campanhista, ainda voltado para os interesses do Estado, ainda voltado para pontos específicos, não é que o Estado de fato queira ter atenção, voltado ali para os interesses econômicos, mas agora tendo uma abrangência maior e com cronogramas, com planos, com metodologia. Tranquilo, meu povo? Deu para entender? A partir de agora a coisa é planejada. A partir de agora há um combate aos primeiros males ali da saúde que afetam os interesses do Estado, principalmente a febre amarela e a varíola. Tranquilo, meu povo? E continuando, pessoal, 1903, o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, nomeia Oswaldo Cruz como diretor do Departamento Federal de Saúde Pública. Pessoal, 1903, Oswaldo Cruz, 1903, Oswaldo Cruz, 1903, Oswaldo Cruz, tem que decorar isso, tá? O presidente Rodrigues Alves nomeia Oswaldo Cruz para diretor do Departamento Federal de Saúde. Qual é a finalidade? Erradicar a edemia da febre amarela, febre amarela na cidade do Rio de Janeiro, tá? Erradicar a febre amarela no Rio de Janeiro. Para tanto, foram utilizados aí aproximadamente 1.500 pessoas para as atividades de desinfecção no combate ao mosquito. Contudo, a falta de conhecimentos e as arbitrariedades cometidas revoltaram a população. E aí, continuamos, olha só, 1904, criação da Lei Federal 1261, que é o Código Sanitário. Esse aí, Código Sanitário, pessoal, foi feito por Oswaldo Cruz, tá? E uma coisa marcante desse Código Sanitário é a obrigação de vacina para todo mundo. Então, muito cuidado com isso. Olha aqui para mim. Isso, olha só, Código Sanitário, 1904, ou seja, um ano após Oswaldo Cruz assumir o departamento, ele já institui o Código Sanitário. E uma das coisas marcantes desse Código Sanitário é a obrigação de vacina para todo mundo. Todo mundo tem que se vacinar. Beleza, pessoal? E muito cuidado que isso tem uma repercussão muito grande. Olha só. A partir disso aí, nós temos uma coisa que despenca na sua prova. Eu diria que da aula de hoje, o que mais tem probabilidade de você encontrar na sua prova é essa revolta da vacina. Revolta da vacina, movimento popular contrário à obrigação da vacinação. E aí, 1907, erradicação da febre amarela. Ou seja, pessoal, aí, quatro, cinco, seis, sete, três anos depois, eu tenho aí a vitória de Oswaldo Cruz com a erradicação da febre amarela. Então, apesar das arbitrariedades e dos abusos, o modelo campanhista obteve importantes vitórias no controle das doenças epidêmicas, em especial na cidade do Rio de Janeiro. E aí, só para o desencargo, em 1908, um ano depois da vitória dele é criado o Instituto Oswaldo Cruz. Beleza, meu povo? Olha só, volta aqui para mim. O que é que eu quero que fique bem claro? Nós tínhamos ali ações voltadas para a saúde, voltadas para os interesses do império, mais ações, né, do Estado, melhor dizendo, mais ações mais abrangentes agora, mais pontuais, planejadas. E aí, para planejar isso tudo, Oswaldo Cruz entra em campo. E aí, ele já traz, um ano depois, o Código Sanitário e institui a obrigação de vacina para todo mundo. As pessoas, na época, meio que foram mais resistentes a isso. Você veja, hoje em dia, tem pessoas que não gostam da vacinação, tem pessoas que não querem ser vacinadas, pessoas que preferem não ser vacinadas. Então, imagine, em 1904. Então, você tinha ali pessoas que resistiram muito a isso. e como era uma obrigação a todas, algumas arbitrariedades foram cometidas, alguns abusos foram cometidos, isso acabou gerando uma revolta muito grande da população, conhecida como revolta da vacina. Meu amigo, isso cai demais na sua prova. Sabe como é que a banca vai perguntar? Ela vai dizer assim, olha, em 1904, Oswaldo Cruz instituiu o Código Sanitário e instituiu a obrigação de vacina para todo mundo. A população aceita isso de boa, não foi? Não. A população não aceitou isso de boa. A população não concordou com isso de maneira pacífica. Pelo contrário, a partir desse momento surgiu um movimento, que é o movimento contrário à obrigação da vacinação. É o movimento da reforma da vacina. Contudo, mesmo com todos esses problemas, com a revolta da vacina, com tudo isso, três anos depois, nós temos em 1907 a vitória de Oswaldo Cruz e a erradicação da febre amarela. um ano depois é realizado a criação do Instituto Oswaldo Cruz. Tranquilo, pessoal? Conseguindo acompanhar de boa? Vamos lá, parte final da nossa aulinha de hoje. 1920 agora, nosso querido Carlos Chagas, eu quero um cuidado muito grande, você não pode estar confundindo Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, tá? Olha só, 1920, Carlos Chagas reestrutura o Departamento Nacional de Saúde, então ligado ao Ministério da Justiça. introduz a propaganda e a educação sanitária na técnica rotineira de ação, inovando o modelo campanhista de Oswaldo Cruz que era puramente fiscal e policial. Então, o que é que Carlos Chagas faz? Ele assume ali, a comando de frente, a linha de frente ali do Departamento Nacional e dá uma reestruturada no que foi feito por Oswaldo Cruz. E aí, ele introduz a propaganda e a educação sanitária na técnica rotineira de ações. Pessoal, isso é muito importante, porque a partir daí, volta aqui pra mim, a partir desse momento, a partir de Carlos Chagas, eu tenho ali uma visão que vai de fato com eu tenho uma ação de saúde que de fato vai começar a se preocupar com a população como um todo. eu vou começar a me preocupar com a divulgação, eu vou me preocupar com as técnicas utilizadas, eu vou me preocupar em orientar a população como um todo. Ou seja, eu saio daquele modelo mais pontual, daquele modelo mais fiscalizador, daquele modelo mais voltado para o interesse do Estado, mas agora dando uma ampliada um pouco maior nesse leque, uma ampliada maior aí nas pessoas atingidas, porque eu passo a divulgar as ações de saúde, eu passo a divulgar a educação voltada ali para a técnica rotineira nas ações de saúde, isso traz uma vantagem muito grande para todo mundo. Isso vai cair na sua prova? Ele vai perguntar muito isso? Não. O cuidado, o que eu quero que você tenha aqui um cuidado especial, é que ele vai dizer assim, olha, em 1919, 1904, desculpem, Carlos Chaga institui aí a obrigação da vacina para todos, não, 1904, quem fez isso foi Oswaldo Cruz, tá? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com essa pegadinha, Oswaldo Cruz, vacinação obrigatória, combate a febre amarela, tá? Quando eu falo em Carlos Chagas, eu estou falando na reestruturação desse departamento. Tranquilo? Carlos Chaga, 1920. E lembrando, só mais um detalhe, último detalhe de hoje. Cuidado, Carlos Chagas, ele reestrutura o que foi feito por nosso querido Oswaldo Cruz, contudo, contudo, o modelo campanhista e o modelo sanitarista ainda permanecem, ainda são os modelos utilizados, tá? O modelo utilizado ainda é o modelo campanhista, ainda é o modelo sanitarista. Tranquilo, pessoal? Revejam essas aulas sem limitações, tá? Vão ali, vejam várias vezes, porque eu quero que vocês peguem todos os detalhes da nossa aulinha de hoje. Beleza, meu povo? Muito cuidado com os modelos campanhistas, com o modelo sanitarista, muito cuidado ali com a questão de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, revolta da vacina, vacina obrigatória para todos. Tranquilo, meu povo? Olha só. Até a próxima aula. Um beijo. Um sorriso. Até já, pessoal. Até já, pessoal.